Uma tragédia foi registrada na manhã desta quinta-feira na BR-467 entre os municípios de Cascavel e Toledo. Segundo as informações, pai e filho teriam saído a poucos instantes de um posto de combustíveis onde passaram a noite, quando seguiam sentido a Toledo. Durante o trajeto, o filho perdeu o controle da direção do caminhão e bateu na carreta do pai que seguia pouco à frente. Com impacto, o veículo começou a pegar fogo, sendo que o motorista, o filho, ficou inconsciente e preso às ferragens e morreu queimado pelas chamas. A imprensa de Cascavel conversou com o pai que seguia no caminhão da frente e que deu detalhes desta colisão e ele disse que tentou até conversar com o filho, mas não pôde fazer nada, até porque o filho estava inconsciente e preso às ferragens. Militares do Corpo de Bombeiro de Cascavel e Toledo foram acionados para o atendimento a esta ocorrência, sendo que três caminhões de combate a incêndio chegaram ao local. As equipes trabalharam com agilidade, impedindo que os veículos fossem totalmente consumidos pelas chamas. O trânsito no local ficou parcialmente interditado. A Polícia Rodoviária Federal também esteve prestando auxílio a esta ocorrência. O IML de Toledo recolheu o corpo onde ficará à disposição dos familiares para os atos fúnebres. As informações são do Portal Nova Santa Rosa. Sempre ligado.